Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A30s e vamos ver como você faz para limpar os dados de navegação do navegador. Este recurso apaga o histórico de sites acessados, buscas feitas no Google e etc. Vamos ver como você faz este procedimento no Google Chrome e também no navegador padrão do sistema, que no caso aqui é o navegador da Samsung, ok? Primeiramente então, vamos abrir aqui o navegador da Samsung, ele vai abrir aqui esta página aqui, né? Vamos clicar nesses três pontinhos aqui embaixo, vamos clicar sobre ele, em seguida vamos clicar aqui em configurações, vamos rolar aqui para baixo na opção aqui, dados pessoais, vamos clicar sobre ele, em seguida aqui em cima, ó, excluir dados de navegação. Aqui ele vai pedir para você confirmar o que você quer excluir. Pesquisa de histórico, cache, cookies, senhas, preenchimento automático e dados de acesso à localização. Vamos selecionar tudo o que você deseja apagar e vamos clicar em excluir. Pronto, todo o histórico de navegação foi apagado. Mas como fazer isso no Google Chrome? Vamos abrir aqui então o Google Chrome, eu vou localizar ele aqui no meu celular, vou clicar aqui em abrir, depois aqui ó, aqui em cima tem esses três pontinhos, vamos clicar aqui em cima, depois vamos clicar em configurações, vamos rolar aqui para baixo até a opção, vamos localizar a opção privacidade e segurança, ó, privacidade e segurança, em seguida limpar dados de navegação e aqui tem algumas opções, ele já está previamente aqui com check nas opções histórico de navegações, cookies e imagens e arquivos armazenados em cache, tá? E aqui é muito importante qual é o período que você deseja apagar estes dados, você quer apagar os períodos do período da última hora, das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias e das últimas 4 semanas, tá? Você seleciona o período que você deseja apagar, tá? Então, ah, eu quero apagar algo que eu acessei na última hora, então, da última hora, ah, eu quero apagar as 24 horas que eu usei ele, eu vou selecionar as 24 horas aqui, tá? E também tem a opção avançado, que ele apaga também as senhas salvas, o preenchimento automático é muito importante, tá? Então, você apaga todos os preenchimentos automáticos, ele não vai sugerir nada que você tenha pesquisado, tá? E configurações de site, no avançado, deixando tudo aqui no check, você vai fazer uma limpeza completa, aí sim não vai ter nenhum rastro dos seus acessos, tá? Então, você seleciona aqui qual o período que você deseja apagar, vou deixar da última hora mesmo, e vou clicar aqui embaixo, ó, limpar dados, pronto, e eu limpei, e os dados do Google Chrome também foram excluídos e não tem mais nenhum dado de acesso da última hora, ok? Então, é desta forma que você limpa os dados do navegador, e você limpa os rastros de navegação, aqui, o Samsung Galaxy A30s. Tchau, tchau.